Mensalidade de escola, R$ 2.800,00. Plano de saúde, R$ 1.900,00. Vender o carro pra pagar os boletos. Esse é o preço. Tem coisas que não dá mais pra pagar. Porque todas as outras ficaram caras demais. Ou sou caro. O Brasil piorou. Tanque de gasolina, R$ 500,00. Compra para um churrasco, R$ 700,00. Desistir de viajar mais um fim de semana. Esse é o preço. Tem coisas que não dá mais pra pagar. Porque todas as outras ficaram caras demais. Bolso caro. O Brasil piorou. O Helder, mas não é isso que você gasta pra abastecer o seu bug agora, né? Não chega a dar R$ 500,00. O bug tem um tanque de 5 litros, né? Fica um pouquinho mais barato. O que tem que ser feito, né? Esse tipo de conteúdo. O Lula tá crescendo demais no TikTok. E o pessoal tá um pouco nervosinho nas outras redes sociais. Sabe por quê, cara? Porque eles perderam o domínio das pautas. A partir do momento em que a esquerda se ligou, tinha que fazer meme, tinha que fazer denúncia, bater na tecla das coisas até saturar, eles perderam o domínio das pautas nas redes sociais. Hoje você vê o pessoal ali muito bravo com a história dos sertanejos. Por quê? Porque antes isso aí ia se dissipar no Twitter, no Facebook, e ninguém ia ter conhecimento desse escândalo, né? Que é o pagamento de cachês muito altos pra sertanejos no interior. Só que a esquerda se armou de uma forma tão organizada pra divulgar, debater e denunciar isso daí, que deu certo, saiu em tudo quanto é veículo de comunicação, e eles estão desesperados. Porque a esquerda finalmente está aprendendo a usar a internet para que a gente consiga denunciar, gritar e fazer meme também, pra que as nossas pautas sejam divulgadas e alcancem a população de forma geral. Lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube também. Muito bom. Só peço que façam mais conteúdo com o tamanho do Reels, do TikTok mesmo, né? Porque viraliza mais, né? Viraliza mais. Mas esse é um ótimo conteúdo pro WhatsApp, né? Esse é um ótimo conteúdo... Com certeza. Pra ser compartilhado aí no WhatsApp. E aí